Um mal entendido é o que alega os despachantes desses três escritórios que ficam na cidade de Ardinha, em Goiânia. Na semana passada, a Polícia Federal esteve no prédio para levantar informações. Era cedo e as salas ainda estavam fechadas. Há alguns dias atrás a polícia esteve aqui na porta. O que houve? Foi um mal entendido? Foi um mal entendido, porém, eles associaram o escritório com a pirâmide, que a gente nem sabe o que é isso de direito. Não sabia até o momento. Eu tenho 44 anos de profissão, nunca tive problema e acho que não vou ter. E eles vieram aqui e me parece que vieram no local errado. Conversou com o dono do prédio, o dono do prédio ficou cismado com ele e não soube informar. Foi eu que eu indaguei com ele. Falei, rapaz, você tinha que falar. Eles tinham que falar para você, porém, eles vão chegar e entrar aí. E eles não falaram do que se tratava? Não falaram nada para ele. Aí o rapaz juntou o despachante com a pirâmide, que nós nunca nem vimos falar nisso. São três escritórios aqui, ninguém sabia do que estava acontecendo? Ninguém sabia do que se tratava. Nada, nada. Eles chegaram de manhã e o escritório ainda estava fechado. E o rapaz gravou e juntou pirâmide com o escritório despachante, só pelo fato de ser despachante. Isso não pode acontecer. Esse outro despachante acredita que os policiais erraram o endereço. Fiquei muito assustado, porque denegrei a imagem da minha empresa, entendeu? Aí a gente ficou muito assustado, porque o meu funcionário chegou e já ficou sabendo do boato, que tinha vindo a polícia aqui de manhã, falado com o proprietário. E o proprietário, eu liguei para ele, que eu estava em viagem. Aí ele disse para mim, sim, que tinha procurado através de um respeito de umas empresas que mexem com pirâmide. Perguntou se a gente tinha contrato, alguma coisa aqui de aluguel, tudo. Ele falou que todos nós, que nós somos três empresas aqui, que tinha contrato, entendeu? Aí a televisão veio, filmou nossa fachada e associou nossa empresa com isso. E infelizmente a gente não tem problema nenhum com isso. A gente, graças a Deus, a gente é idona, trabalhamos juntos, todo mundo certinho aqui. Trabalha a família, o meu funcionário até é meu irmão. Então, é desse jeito. A gente não tem nada a ver com isso, a gente ficou assustado. A Record TV Goiás mostrou imagens da Polícia Federal em frente ao prédio. Mas a operação CryptoCoin foi realizada pela Polícia Civil de Brasília e desarticulou um esquema de pirâmide financeira no Distrito Federal e Goiânia. 11 pessoas foram presas. Segundo as investigações, cerca de 40 mil vítimas compraram a moeda virtual, rendendo 250 milhões de reais a estelionatários. Renato e Adenir contam que nunca tiveram nenhuma ligação com o esquema. A polícia, como diz a gira, deu o bote errado. Infelizmente, veio num lugar que tem pessoas idôneas. Eu acho que eles pegaram esse endereço enganado de alguém ou alguma coisa. Aí eles não falam nada para ninguém. Mas eles vieram aqui, eu acho que, como diz a nagira, deram o bote errado. Fizeram a coisa errada.